Como a cultura, como a educação, a nossa cultura ainda está na semana de 22. Nós temos os mesmos paradigmas, a mentalidade de elogiar os nossos piores defeitos por causa da semana de 22. É macuna em, é orar sem nenhum caráter, é o jeitinho, é o malandro, é o banguela, é o desdentado, é o pobre cedográfico. Então a gente tem que mudar a mentalidade, através de produção cultural de outro nível, de uma mentalidade, de uma elaboração filosófico-ontológica de outro nível, de uma elaboração político-social de outro nível, de uma elaboração econômica de outro nível. Então olha quanta coisa a gente tem que mexer para começar a pensar em ser um país que possa deixar essa coadjuvância insignificante que nós temos, apesar do tamanho, de um país de commodities, para ser um país protagonista no cenário mundial. Então...